O menor de 17 anos, que cumpre medida de segurança pelos crimes de latrocínio, roubo, homicídio, entre outros de uma ficha criminal extensa, fez uma sócio-educadora de refém na tarde da última quarta-feira na casa sócio-educativa em Jaru. De acordo com um agente que preferiu não gravar a entrevista, o menor estava lavando roupa, momento em que pediu um rodo para secar a lavanderia. Todos foram surpreendidos quando o menor quebrou o objeto e transformou em um chucho, uma espécie de material cortante, e rendeu a sócio-educadora. O caso foi comunicado à polícia militar e após duas horas e meia de negociação entre a PM e servidores da casa sócio-educativa, a refém foi liberada e o menor conduzida a uma cela de segurança. Muito abalada, a sócio-educadora foi conduzida até a sua residência. De acordo com os agentes, essa não é a primeira vez que o menor pratica esse tipo de crime, quando o interno na casa sócio-educativa de Eliquemes também fez sócio-educadores de refém. Com imagens de Alex Jacques, Gisele Virgílio, para o jornalismo da TV Candelária.